Fala galera, tudo bom com vocês? É o seguinte, tô trazendo mais um vídeo aqui e nesse vídeo aqui eu vou trazer a Playlist Funk parte 2 Que tamanha? Parte 2, então já deixa seu joinha aí, deixa seu joinha pra fortalecer o vídeo, fortalece, fortalece E se inscreve no canal, diga nos comentários o que você achou do vídeo depois que você vê minha cara feia da porra Deixa seu comentário, e é nóis Esse funk aí, veja em funk pesadona, mais pesado do que o Silvio Santos, mais pesado do que Faustão, Domingão Faustão, e é nóis, tchau Cris, onde está o seu boletim? A minha mãe estava ocupada, prometo que trago ele amanhã Acho bom mesmo, ele precisa de um novo boletim, ele tira o F mas não quer mostrar a mãe dele Reprovado! Aqui é o que passa direto é trem, aqui é recuperação Um gol contra a mãe dele Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo, xeretando, sou o Caio Eu agora sou de maior, posso fazer o que eu quiser, vou cobrir todas as mulheres Eu agora sou de maior, já sabe o que eu faço, lá no meu barraco, já sabe o que eu faço, lá no meu barraco, boto o colchão no chão, e te taco, taco saco, boto o colchão no chão, e te taco, taco saco, e te taco, taco saco, e te taco, taco saco E saiu na boca, o tamanho da minha pica, deixou a novinha louca, eu botei no cu, e saiu na boca Eu boto no cu, piruça na boca, eu boto na boca, peruça no cu, eu boto no cu, piruça na boca, eu boto na boca, peruça no cu E�eta 9 A minha pica, deixou a novinha louca, eu botei no cu, e saiu na boca Vou te, vou te, vou te falar um bagulho, vou te falar um bagulho, tirando a sua mãe Tirando a sua mãe Ota, 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 ota Taca Rola em todo mundo Taca Rola em todo mundo Ota, ota, ota Taca Rola em todo mundo Roll em todo mundo Roll em todo mundo DJ Mas gosta assim, pode estar suado no final de semana Vai achando que é só o playboy que vive Copacabana Dá uma olhada no cordão, tá tranquilo Dá uma olhada nas bandida que tá com nós, tá favorável Foca mais no sofoco, isso é o dinâmico da quadrilha Faz o sinal da roguilose, faz o famoso sinal do Ronaldinho Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão, vem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão, vem Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só o playboy que vive Copacabana Tá girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo eu não posso ficar Girava o volante do gol, fiz a pão Agora vou virar o volante do Jaguar Gira com a traca, tipo uma disco Longe o caminho a deserto E o lobo não passei aqui por perto Pela estrada fora, eu vou de pecadura Pela estrada fora eu vou de pecadura Comei as piranha que eu encontro pela rua Comei as piranha que eu encontro pela rua Vem mamar, vem mamar, vem mamar Vem, 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 vem mamar Vem mamar, comei as piranha que eu encontro pela rua Vim para pegar você Quer me pegar? Ah, o bagulho é louco, tem que ir fim, hein, mano Pelo menos alguém aí, né, mano Que bagulho tava louco, tô solteiro, não tava pegando nem gripe Apareceu só momô, então assim, ó, momô, cê quer me pegar? Momô, 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 momô Cola lá no elepa que eu sarro o seu popô Momô, 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 momô Cola na 17 que eu sarro o seu popô Momô, 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 momô Cola no Pantanal que eu sarro o seu popô Tá na brecada, lupada na cara Cordão de ouro no pescoço Canavito dá no curo O Ivi que tá bolado E aquele bigodinho sagaz Tá maluco, rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco, rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco, rapaz? Ele é bravo demais Vai com o budão, com o budão, com o budão Vai com o budão, vai com o budão Vai com o budão, com o budão, com o budão Vai com o budão, com o budão, com o budão Paralisa na minha frente Mostra que tá na intenção Novinha tá muito louca Já pra dona de cambão Pronto